Olá pessoal, hoje eu vou gravar o vídeo dos brindes do MEC da Pequena Sereia Que estreou no dia 23 de maio e são oito brindes no total, né? E eu não assisti o filme, eu não sei É, na verdade a gente foi ontem pra assistir Eu fui ontem pra assistir, mas não tinha vaga, né? Daí a gente achou uma aranha, eu não gostei muito, mas vocês vão até gostar Eu também não gostei não Ah, mas muito a gente gostou Daí eles mudaram alguma coisa, acho que o linguado me ficou meio estranho Vou começar com linguado então Vamos ver se ele faz alguma coisa Tá dizendo que a gente se remove Olha o linguado, não é? Nossa, eu achava que o linguado era amarelo Era, mas eles colocaram outro peixe no lugar Vamos ver Ele mexe Olha Ai, tem rodinha, Davi, roda aí Peraí Mas não aparece, né? Aparece Aí Ah tá, não aparece porque não mexe nada, né? Ah não, ele... Ah, ele pula É Entendi Bonito Bonito Deixa eu só mostrar aqui a carinha dele, que eu não mostrei direito Aqui, ó, a barbatana aqui em cima, que eu não mostrei, ó Nossa Mas ele parece meio... O que? O que? É isso aqui? Uhum O nome dele em inglês é Flounder Vou pegar esse daqui Agora eu peguei o... Sabidão Eu não lembro do que ele Nem no original Deixa eu ver o que ele acha Ele acha que é de rodinha também É de rodinha Aqui tem um pouquinho mais pra frente Olha Ele tem rodinha? Você vai rodar ainda, Vi? Uhum E ele tá em cima do barril, ó Também... Eu acho que agora já é outro brinde, né? Nossa Pera Ah tá Móvel no ladinho do barril que móvel Mas não aparece Aparece? Ah, tá bem longe, né? Tá mais difícil Não me ver Depois aparece Aparece mais ou menos Deixa aqui Peguei o Max Ah, ele também é de rodinha Eu não lembro Você lembra dele? Ai, eu lembro que tinha um cachorro, sim E a rodinha dele embaixo Aí não aparece Não? Tem que ser bem aí no cantinho É Ai, tipo, ele balança, né? Ele fica balançando assim É Ok Próximo O próximo que eu peguei é o... É... Recrição Esse daqui eu lembro Ele também tem a rodinha Mas é um pouquinho menor Entendi Mas eu vou ver Vamos mostrar ele atrás E a rodinha É uma rodinha bem pequenininha, né? Uhum Ah, eles não devem quase girar, né? Ah, é só pra girar mesmo Ixi, veio com defeito Não tá girando Não sei se era pra isso daqui de baixo girar, ó E aí tem que mover assim, ó Ah, acho que é assim Vai vai um pouquinho Aí Acho que é assim Mas foi pra mexer aí Então não sei Agora o próximo é... É o Príncipe Eric Você gosta dos filmes da princesa? Uhum Eu acho que o melhor do princesa que teve Eu acho que foi o do... É... Não sei se eu não Branca de Neve Tive que rasgar É o Príncipe Eric É o Príncipe Eric Um pouquinho mais pra baixo Um pouquinho mais... Aí Um pouquinho mais pra frente É isso, Davi Nossa, parece um japonêsinho E a rodinha atrás Aí E o outro Vai ser Como que é? Vai, tá virando a bomba Agora Estamos começando a fazer o final E tem baralhado Ok Saúde Saúde É Urso Oi O urso É O urso Oi O urso Que feio Ah, é o mais bem feitinho Esse daqui O que é isso? Ué Vai me conversar com o urso Minha mãe Minha mãe Tá bem queitinho Não é o urso É É Fã Não foi na mão Não Espera, ela é igual ao tritão? Tritão? Não Ixi, ela veio com defeito também Não é defeito, acho que a gente precisa do lugar mesmo Não sei Agora Agora mamãe Fala Fala A ou S S S Nossa, Ariel É o fruto São Sebastião Eu falei S Porque eu achei que era sereia S de Sebastião E A de Ariel Então aqui Ó, esse daqui é bonito Quer ver? Ah, esse é o mais bonito de todos Ah, não vi a sereia ainda, né? É Mas eu olho Ele é muito fofo Dá pra ter pra colocar no quadro Não, cara O cara Gira aí pra ver se ele mexe os olhos Hum, defeito também Não, aumenta a água Ah, tá Ah, esse aqui é o meu favorito até agora Sim, o meu também Não, não é Só pode ter um favorito E o último é a Ariel O nosso oitavo Já que minha mãe quis deixar o polúcio Meu Deus do céu Ah, tá deu certo Nossa Deixa eu ver Ah, mas não tá parecendo com a moça do filme, não? Claro que tá Coitada da moça do filme O quê? Eu nem sei o que tá falando o filme Olha que eu Ué Ué Ah, tá É pra frente Ah, pra frente não dá pra... Ah Pera Acho que é atrás Eu vou mostrar Aqui tá aparecendo? Aham Ah, é legal esse Legal, né? Porque normalmente é tudo meio... Mesmo esquema, assim Mas daí, qual é o seu preferido? Ah, mesmo assim Sendo legal o Ariel Eu gostei mais do Sebastião Como assim? E você? O Sebastião também Ah, então foi o Daniel Não, você tem que escolher o outro Não, eu não quero escolher o outro Então o segundo lugar Ariel Tá bom, Ariel só vai fazer o outro Só pra ela não ficar cobrindo a mesa Então, enfim Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Não se esqueça de botar aqui no sininho E tchau E tchau